Criação de tendências de moda O estilo peculiar de M.R. Behan, com seu casaco de tuede, gravata borboleta e calças largas, influenciou algumas tendências de moda e se tornou reconhecido como um ícone de estilo distinto presença nos livros. Além dos programas de TV e filmes, M.R. Behan também foi apresentado em livros de quadrinhos, livros de atividades e adaptações literárias, expandindo ainda mais o alcance do personagem parceria com Irma Gobi. A vizinha de M.R. Behan, Irma Gobi, interpretada por Matilda Ziegler, desempenha um papel recorrente na série, muitas vezes sendo vítima das travessuras do personagem principal fama sem limites de idade. M.R. Behan é uma das poucas séries de TV que transcende as barreiras geracionais, sendo apreciada por crianças, adolescentes, adultos e idosos de todas as idades. M.R. Behan é uma das poucas séries de TV que transcende as barreiras geracionais. Behan é uma das poucas séries de TV que transcende as barreiras geracionais. Behan é uma das poucas séries de TV que transcende as barreiras geracionais.